Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito a Outra Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26 chegando no Brasil e com novidades Insiders N26 está disparando para todo mundo é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Com um modelo de operação que lembra o Nubank a Fintech alemã N26 anunciou em 2019 planos de atuar em território brasileiro o problema é que estamos quase no final de 2021 e nada de a estreia acontecer mas não a empresa não desistiu do país nesta quinta-feira dia 4 o N26 anunciou um novo que está chegando ao Brasil o clima é de agora vai a Fintech ainda não divulgou a data exata para o início das operações mas deu como prazo o primeiro semestre de 2022 se isso acontecer, o Brasil será o primeiro país da América Latina a contar com o serviço da N26 por hora a plataforma está em fase de teste vamos dar uma olhadinha na segunda geração que o N26 vem divulgando se você quiser testar o N26 e for escolher entre os 2 mil clientes que irão testar o N26 Insiders você vai clicar neste link e boa sorte vamos ver o que está acontecendo você chegou até aqui porque você quer entrar no processo da seleção de Insiders e o N26 valeu demais pelo interesse procuram-se Insiders gosta de tecnologia? sempre teve vontade de ajudar a construir algo incrível para resolver um problema? acha muito chato lidar com as finanças? acredita que a relação com o dinheiro pode ser mais leve? se respondeu claro que sim com certeza ou onde eu assino para todas essas perguntas vem ser N26 Insider e construir a primeira fincare do Brasil vem ver nosso vídeo manifesto para entender mais sobre o fincare fizeram a gente acreditar que não se pode querer várias coisas ao mesmo tempo que é preciso escolher isso ou aquilo uma coisa de cada vez só esqueceram de avisar que a vida real não é assim tudo acontece junto e misturado sem avisar ou marcar horário presente e futuro desejos e compromissos planos de curto e longo prazo não necessariamente nessa ordem fizeram a gente acreditar que para garantir o amanhã é preciso abrir mão do momento mas quem não vive também o hoje acaba idealizando demais o futuro criando expectativas de reais tentando fazer a vida caber em uma planilha mas no primeiro deslize acaba existindo de tudo e nesse tudo ou nada o nada sempre vence porque saúde financeira não é sobre escolher é sobre combinar a vida perfeitamente imperfeita existe e ela começa agora somos a N26 revolucionamos o sistema bancário na Europa e vamos fazer uma nova revolução no Brasil somos uma fincare a primeira plataforma de cuidados financeiros da América Latina a única que cria de maneira leve e espontânea novos hábitos que regeneram de verdade a relação com o dinheiro restauramos o equilíbrio natural entre saber gastar saber guardar e saber viver sem planilhas manuais intuitivo sem chatice leve sem gurus com dicas mirabolantes colaborativo sem auto sabotagem fazendo acontecer tão simples e eficiente que você vai se perguntar por que ninguém pensou nisso antes e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também já começa aqui o novo jeito só o nosso de pensar dinheiro vamos juntar uma comunidade de clientes que está afim de ajudar a criar testar e dar muita opinião sobre o nosso aplicativo você pode ser parte desse time que vai estar muito próximo da gente nos próximos meses construindo a experiência do cuidado financeiro e se você não quiser ser insider está tudo bem você continua na lista de espera e a gente vai te avisar primeiro quando o aplicativo estiver pronto agora que já sabe o que vem não esquece de ficar de olho nas novidades espera quero ser insider sim e conhecer alguém que também nasceu para ser insider pode compartilhar esse link mas já avisa que a pessoa só tem até o dia 19 para se inscrever ou seja hoje que eu estou gravando é dia 12 nós temos poucos dias para se inscrever no insider N26 os 2 mil clientes podem testar o novo aplicativo e conhecer em primeira mão tudo sobre o N26 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Annalise Rodrigues um grande abraço Richard P um grande abraço Diane Karen um grande abraço Marcos Leite um grande abraço André Barricho um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau